Os 19 dispositivos vetados pela presidente Dilma na Lei dos Portos foram publicados em uma edição extra do Diário Oficial. A presidente retirou da lei a prorrogação obrigatória de todos os contratos de arrendamento de terminais portuários vigentes e os de portos secos. Também vetou a criação dos terminais indústrias, que movimentariam exclusivamente cargas das empresas controladoras dos terminais. E com os vetos, não será necessário que órgãos gestores de mão de obra atestem a qualificação profissional dos trabalhadores portuários nos terminais privados. A presidente Dilma vetou pontos que tinham sido incluídos na lei pelo Congresso Nacional. Aqui, a proposta tramitou como medida provisória e só foi aprovada no último dia da vigência, após intensa negociação. Depois dos vetos, a oposição e parte da base aliada criticaram a decisão da presidente. Dizem que ela descumpriu um acordo e agora trabalham para que os vetos presidenciais sejam derrubados. Lamentavelmente, a presidente Dilma, mais uma vez, não cumpre o que fala. Não é a primeira vez que ela veta coisa ou que ela não cumpre aquilo que se compromete com os trabalhadores. Cabe ao Congresso, e eu vou trabalhar por isso, já falei com alguns líderes, da gente pressionar o Senado, o presidente do Senado e da Câmara para pôr os vetos em votação. Nós precisamos agora derrubar os vetos da presidente aqui na casa. O senador Romero Juca sugeriu que o governo dê explicações sobre os vetos. É importante discutir politicamente, o governo explicar as razões dos vetos, fazer reuniões necessárias para elucidar a base. E nós queremos, na verdade, é aproximar e tornar coesa a base do governo. Já o líder do governo no Senado e relator do texto na comissão mista do Congresso, disse que a presidente só vetou pontos onde não havia acordo. Ativamente, aquilo que havia acordo no relatório que eu apresentei e os seus adendos foram mantidos pelo governo federal. Aquilo que não havia acordo, não houve avanço. Ou seja, aquilo que foi incluído na comissão, que não fazia parte do nosso relatório. Aquilo que foi incluído no plenário da Câmara, que não fazia parte do nosso relatório. E três itens do nosso relatório que não tinha acordo desde o início com o governo federal foram os itens que foram alcançados pelo veto. Mas admite que o assunto ainda deve movimentar a pauta do Congresso. Esta não é uma matéria que esteja pacificada nem que esteja solucionada, seja para a votação dos vetos da MP595, seja para a votação dos mais de 3 mil vetos que estão pendentes ainda no Congresso Nacional. Eu não acredito em derrubada de veto, a não ser em casos excepcionais como o dos royalties, já que há necessidade de um quórum qualificado expressivo. E o governo tem sempre controle sobre a maioria e tem moeda de troca para negociar nessas ocasiões.